Esse ano a Série A mais difícil dos últimos anos. Tomara, tomara. Tanto pra quem quer ser campeão, quanto pra quem quer fugir do rebaixamento. Porque subiram os grandes da Série B, né? E não caíram, não caiu grande pra Série B. Então os grandes estão na Série A. E eles vão ter que se matar ali pra quatro ser rebaixados. E tem mais uma coisa, né? Que a gente tem que ficar atento e até vamos ver como os times vão reagir. E eu acho que em muito tempo, você é muito mais velho que eu, mas eu não via uma pré-temporada... Como? Não, mas muito. Tô falando, mas muito. Mas eu não me lembro de ver uma pré-temporada no futebol brasileiro com tanto tempo, né? Então aí você tem realmente a condição de se estruturar, de trabalhar, de... Enfim, de você ter um condicionamento ideal. Então acho que isso também pode ser um fator de melhora técnica. Deixa eu aproveitar esse assunto pra entrar num outro aqui. Ele é polêmico, mas o Atlético do Paraná há muito já faz isso. E ele faz e não abre mão. De fazer o quê? Colocar o Sub-23 dele pra poder disputar o campeonato paranaense. E ele vai mantendo ali a pré-temporada do time principal. Poucos acompanharam o Atlético Paranaense nessa decisão dele, que ele já faz há muito tempo. Tá certo o Atlético do Paraná? Ah, eu acho que tem tido resultados, né? Depois que tomou essa atitude, não só em títulos, né? E por que que os outros não copiam? Aí tem que ter... Eu ia falar uma palavra deselegante, né? Mas precisa ter personalidade. É, precisa... Sabe? E não é só resultado de título aí sul-americano e Copa do Brasil, como o Furacão teve, não. Tem que ter peito. Tem que ter peito. Revelou jogadores nesse Sub-23 que disputou o estadual. O Bruno Guimarães apareceu no... Porque são duas coisas. Primeiro, né? É. Aí igual o Coritiba falou. Ah, o Coritiba... Ah, o Coritiba é o atual campeão paranaense. Tá, mas o Atlético do Paraná não tá pensando em comemorar o título paranaense. Ele tá pensando em comemorar títulos nacionais e internacionais durante o ano e com o campeonato paranaense revelar jogadores e vender e manter tudo que ele tem. E ele tá conseguindo fazer isso. E aí, com todo respeito à rivalidade que move o futebol, ser campeão estadual ou chegar a uma final de Libertadores, né? O Furacão chegou a final da Libertadores e com esse time 23 já revelou tanta gente boa. Eu falei do Bruno Guimarães, o Renan Lodi também. Disputou a final da Copa do Brasil, ano retrasado contra o Atlético. É, então assim, eu acho que o trabalho tem que ser respeitado e pra quem tem personalidade tem que ser seguido. É, porque você não pode ter medo de cair, né? Porque se você fizer uma campanha ruim e a chance é grande de você fazer uma campanha ruim, cai treinador, cai jogador, cai presidente, cai diretor, cai todo mundo. Então você tem que ter peito pra poder fazer um projeto desse. E tem a rivalidade, por exemplo, eu já vi no campeonato gaúcho o Grêmio poupado a Libertadores pra colocar o time titular no campeonato estadual, porque a rivalidade entre Grêmio e Inter é gigante, né? Então tem esse componente também no campeonato estadual, o clássico muitas vezes é maior que o título, né? Então isso tem que ser respeitado, mas evidentemente que o trabalho do furacão tem que ser estudado com muito carinho.